Maria Alvo Rodrigues de Oliveira foi preso na tarde da última segunda-feira. O que aconteceu? Moradores denunciaram para a polícia que vários homens estavam lá na Rua dos Cosmos, no bairro Jorge Teixeira, vendendo drogas. A polícia foi até o local e eles acabaram começando a correr para tentar fugir. O Maria Alvo foi alcançado e acabou sendo preso. Com ele foram encontradas porções de oxi e maconha, além de cerca de 600 reais em dinheiro. Ele agora não vai responder pelo crime de tráfico de drogas. A polícia segue procurando os outros homens envolvidos nessa ocorrência realizada pela polícia na última segunda-feira.